Fala galera do Backstage, como é que vocês são, tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui com o nosso Pulse Abarth 2023 E se vocês são inscritos do canal e sabem, estão por dentro de tudo no canal Vocês devem saber que o nosso Pulse está com dois probleminhas de fábrica Um dos problemas é o carregador de indução que não funciona, mas simplesmente parou de funcionar Inclusive apareceu até no raster isso, o Ricardo viu, falou, está mostrando que o carregador de indução não está funcionando E eu vi realmente que não está Então a gente vai vir aqui na concessionária Fiat, que é Abarth, vocês podem ver o escorpiãozinho ali Nós vamos vir aqui na concessionária e vamos conversar com o pessoal para ver o que faz Se agenda, se eles vão dar uma olhada, no que vai ser feito aqui Porque o carregador de indução desse carro simplesmente parou de funcionar E... Olha lá, aquele uninho vai sair ali e eu vou parar ali o carro E também o sensor dianteiro está com um curto circuito, ele parou de funcionar o sensor E... Ver se eles trocam na garantia Vamos ver o que eles trocam na garantia Vamos ver se por causa das modificações eles não vão fazer nada Vamos supor, ai, perdeu a garantia porque você mexeu no escapamento do carro E parou de funcionar o carregador de indução por causa disso Porque pode ser também, tá, galera? Mas vamos ver até onde que vai isso Tá? Então eu vou conversar com eles aqui para ver Na minha opinião, ó, carregador de indução não tem nada a ver com escapamento, tá? Não tem nada a ver com motor, com câmbio, com nada disso Mas eles podem querer dar essa desculpa esfarrafada, né? Porque o pessoal aqui já sabe, né? Eu conheço o pessoal daqui da concessionária Apesar que essa concessionária aqui, eles me atendem super bem, viu? Aqui o pessoal não faz pouco caso, não Essa concessionária aqui é a Fiat Enzo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aqui eles resolvem Até que o problema do meu pulso e o outro pulso que eu tive Foi aqui que resolveu Aqui eles resolveram Falaram, o que é o problema? Está satisfeito com o dinheiro de volta Acabou, resolveu o problema na hora As outras concessionárias ficou só me enrolando, entendeu? Então essa concessionária aqui, ela resolve os problemas Então eu vou entrar lá, vou lá Vamos ver o que eles podem falar, né? Vou falar com uma consultora lá Vamos dar uma olhada para ver o que eles podem fazer Nesse caso aqui Porque tem um problema aqui Tem problema, o carregador de indução não está funcionando E o sensor dianteiro também não está funcionando E aí por causa de um sensorzinho na frente Nem o de trás, ele cancela todos os sensores do carro, tá? Mas é só um que está com defeito ali na frente Então vamos lá conversar com eles Vamos ver o que é isso E eu já vou passar o feedback para vocês, tá? Vamos lá então Eu vou lá conversar com eles Uma funcionária fiatense, beleza galera? Vamos lá então É isso aí galera Eu já falei para a moça ali Para... Eu falei, cara, deixa eu falar direto com o gerente Que eu conheço o gerente de pós-vendas aqui, né? Eu falei, não, deixa eu falar direto com ele Porque até explicar para o pessoal lá E de lá vamos passar para ele, certo? Então eu falei, não Já vamos falar direto com o dono dos bois, né? Então eu vou pegar e vou mostrar para ele O que está acontecendo com a Abarth aqui E vamos ver o que vai acontecer, tá galera? Enquanto isso ela pediu para me esperar aqui Tomar um cafezinho Que ele está fazendo, está atendendo não sei quem lá Então aí eu... Aí eu vou mostrando para vocês como é que é o pós-venda de Fiat Como é que está o pós-venda da Fiat, né? Pelo menos aqui No meu estado, Matão do Sul Aí eles têm uma salinha de espera aqui Com café, com água, banheiro Tem tudo aqui, viu? Televisão Então tem a sala de espera deles aqui Eu vou ficar ali na sala de espera Vou só pegar minha Coca Zero que está aqui Né? E vou aguardar o gerente, tá? E aí eu falo para vocês qual vai ser o desfecho dessa história aí Beleza, galera? Vamos lá então Né? Aí eu aproveitei para dar um pulo aqui no showroom, galera Olha como já está mais recheada de coisa vitrine Tem bastante coisa agora Lembra, antigamente eu acho que só tinha um trem aqui Agora tem boné, tem roupa Olha, está duzentão Uma camisa Abarth Bonito, ó Junto com a puma Parece que é de ter sido bom isso aqui Dá até vontade de levar uma Tem bastante coisa legal Está ficando show aqui o espaço, hein, galera? Tem um Abarth Nardo à pronta entrega aqui Preço, R$149,990 Isso que é legal, galera Tem que pôr preço mesmo nos carros Eu vi que tem um vermelho ali igual o meu também Aliás, tem dois vermelhos à pronta entrega aqui, viu, galera? Aliás, os dois vermelhos Não, não é igual o meu, não Os dois vermelhos é igual Tem um aqui e tem um lá também Com as faixas cinza Tá? Tem dois à pronta entrega aqui em Campo Grande Quem quiser, né? Já sabe que em Campo Grande tem Vamos ver quanto que eles estão pedindo Esse aqui está sem preço Mas é o mesmo valor Todos é o mesmo valor, viu, galera? Show de bola, né? Cubiquinho Nardo Retrovisor Nardo também 23,23 Ou seja, é igual o nosso Show de bola Adoro passar o olho nos carros na concessionária Mas, enfim, vamos voltar lá embaixo É, galera Já trouxemos o carro aqui Ele vai passar o scanner aqui E já vai resolver o problema pra nós aí Show de bola É isso aí, galera Tô saindo da concessionária agora aqui Problema resolvido, tá? O que a gente fez? A gente entramos lá Fez o diagnóstico Viu que tinha um sensor lá Que não tava funcionando da frente Que era o terceiro mesmo Aí eles pegaram o sensor Que eles tinham lá Colocaram no lugar Adivinha? Resolveu o problema Só que aquele sensor É um de teste deles Eles não poderiam Colocar no carro pra mim Eles fizeram um pedido De um sensor novo E na hora que chegar Eu venho aqui E resolve o problema Então Resolvido Ah, e detalhe O carregador de indução Na hora que eu fui testar Funcionou na frente dele Então Se o carregador de indução Tá funcionando O problema é Não tem por que eu criar caso Com isso aí Mas Prontamente Ele já pegou Já enfiou o carro lá dentro Já passou o raster Fizeram o teste real Com o sensor Quando colocou o sensor Na hora O botãozinho apagou E voltou a funcionar O sensor de estacionamento Então Resolveu o problema Né galera Resolveu o problema Pelo menos pra mim Aí foi resolvido O problema do carro E aí Ele pediu pra Ele pediu não Ele já tem Meu WhatsApp anotado já Na hora que chegar O sensor Ele me avisa Eu venho aí E resolvo o problema De uma vez por todas Tá Então é isso Aí o sensor velho Vai pra fábrica Ele falou que o sensor velho Vai pra fábrica Pra eles examinarem E o sensor novo Fica no lugar aí Perfeito Então é isso galera Acho que Assunto resolvido Com questão do Abarth Aí pós-venda da Fiat Nota 10 É o que eu falei A gente espera um pouco ali Porque hoje Tava num dia correria ali Tinha um Tinha um inscrito Com um problema lá Mas eu não tenho Do que reclamar não Tá Eu não tenho do que reclamar Cheguei ali Da outra vez Com outro pulso Eles resolveram O meu problema também Não resolveram Todo mundo viu Que resolveu Quando eu cheguei Com o primeiro pulso ali Resolveram o problema Pra mim Pegaram o carro E me devolveram o dinheiro Agora eu cheguei Ela Que isso é um problema mínimo Esse problema Que eu tive aqui É um problema De periférico E aí Não criaram o caso Com o meu escapamento Nem com o chip Ele abriu o capô Viu o torque 1 Eu falei Eu falei que tem torque 1 Falei que tá E não criaram Um problema Só por causa Do torque 1 Não ia resolver O problema do sensor Eles diram que Realmente tava Com problema no sensor E resolveram o problema Tá Simples assim Perfeito Eu não tenho O que reclamar Beleza galera Show de bola Na hora que chegar A gente Põe nosso O tempo tá fechando Já fiquei sabendo Que vai esfriar amanhã Aqui Já tá começando Já tá começando Então é isso O problema é resolvido Estou feliz Tô feliz com o pós-venda Ali tudo Maravilhoso Beleza galera Então é isso aí Vou deixar esse vídeo Por aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Beleza galera Falou pra vocês